E o Shop Car agora está no Belenzinho Moca. Seguinte, Bom Nome Veículo, Siqueira Bueno 1270, telefone, anote aí, 2915799. E o fax? Ah, 011-292-4100. A Bom Nome é uma loja que vende única e exclusivamente veículos zero quilômetro. Como é que funciona? Dá uma olhada, Kalel. Aqui é uma mesa de teleopen, mas parece uma mesa da Bolsa de Valores, de commodities, por quê? O produto negociado aqui é carro. Carro, zero quilômetro de todas as marcas. Volkswagen, Ford, GM e Fiat. Através de um sistema de computadores e fax interligados, a Bom Nome consegue acessar todas as concessionárias de todo o país. Doi a pó aqui ao Chuí, você vai conseguir preços imbatíveis aqui na Bom Nome. Porque aqui é o escritório e aqui você tem o pátio de zero quilômetro. Aí você me pergunta, e usado, aceita na troca? Aceita sim, senhor. Aceita o usado na troca, carta de crédito, faz financiamento, leasing. Você tem altas facilidades aqui na Bom Nome Veículos, no Belenzinho Moca. Bom, eu tenho três exemplos de preços para segunda-feira. Anote aí na sua agenda. Quanto um GLS completa, mais ABS, mais bancos recaro, 980 milhões de cruzeiros. Paraty. Primeira, 1.8, gasolina, completa, menos roda, 490 milhões. E um outro tipo de Paraty, 1.8, gasolina, por 450 milhões de cruzeiros. Ok? Isso tudo e muito mais é Bom Nome Veículos, aqui no Belenzinho Moca, São Paulo. Rua Siqueira Bueno, 1270. Telefone 011-291-5799. Atenção para o fax. Vem fax? 011-292-4100. Bom Nome Veículos. Ponha isso na sua cabeça. Afinal de contas, é Bom Nome. Bom Nome. Bom Nome.